Bom, montei o meu escritório muito cedo, porque eu tinha 21, 22 anos. Comecei a trabalhar sozinho, enfim, já estou aí nessa estrada há 16, 15, 16 anos, hoje com um escritório aqui no Rio, um escritório em São Paulo, enfim, um monte de gente trabalhando, bastante projeto. É um pouco por aí. Quando a gente chegou na casa, as paredes todas caindo, o teto, o reboco, o piso mal feito. Então eu falei, o que eu vou manter do passado e o que eu vou colocar do contemporâneo hoje? Então a ideia foi simplesmente pintar essas paredes, rolar, sem tapar nenhum buraco, sem tapar nenhuma imperfeição, mantendo a imperfeição do tempo, desse desgaste natural de, sei lá, 90 anos e entrando com tudo que é hoje, essa coisa da madeira, o objeto lindo da Mônica, que é essa coisa das sementes brasileiras, que é um objeto super contemporâneo. Então foi esse toque em pequenas, dosadas e grandes interferências, entendeu? No espaço do Eric, eu fiz as almofadas e as braçadeiras de cortina junto com a oficina 2, que é a Margalida, que é a dona, e eles foram lá no ateliê e aquilo que era um amarrado, que está até no outro espaço, virou a coisa da cortina. E as almofadas de açaí, de pachubão, que são preenchidas com marcela e tem um tecido de linho, que já é um clássico lá do ateliê. A interferência nas cortinas com esses, como é que eu vou chamar, esses pendurados, que são esses adornos, é uma cortina de linho branco simples. Então ela se transforma numa cortina especialíssima com um detalhe brasileiro, das sementes, das cascas. Eu não queria encher esse ambiente de coisa, então ele é pontuado. Como a obra de arte está limpa na parede, o objeto da Mônica está colocado de uma forma muito sutil, muito elegante e dando o recado dessa brasilidade, desse objeto contemporâneo. Por acaso, o arquiteto, muitas vezes ele vai no ateliê, ele vê o que eu tenho e a partir do que eu tenho, a gente adapta para o tamanho, a dimensão e o espaço que ele está montando. Ela tira da natureza um produto e ela cria um objeto, seja uma obra de arte que ela vai usar, uma cortina, uma almofada, de uma forma contemporânea. Legenda Adriana Zanotto